Já aconteceu de algum de vocês quebrarem a baqueta no início do vídeo? Isso aconteceu nesse vídeo. O que você está na cara em mim, a sorte de passadas eu estou. Não sei mais o que fazer, sem tua presença eu sei, não existe vida entre ti. Único, tu és o único, incomparável é a minha vida. No teu coração não cabe outro amor, tudo que tem me soa tudo bem. O que você está na cara em mim, em tua presença eu sei, não existe vida entre ti. O que você está na cara em mim, em tua presença eu sei, não existe vida entre ti. O que você está na cara em mim, em tua presença eu sei, não existe vida entre ti. O que você está na cara em mim, em tua presença eu sei, não existe vida entre ti. O que você está na cara em mim, em tua presença eu sei, não existe vida entre ti. O que você está na cara em mim, em tua presença eu sei, não existe vida entre ti. O que você está na cara em mim, em tua presença eu sei, não existe vida entre ti. O que você está na cara em mim, em tua presença eu sei, não existe vida entre ti. O que você está na cara em mim, em tua presença eu sei, não existe vida entre ti. O que você está na cara em mim, em tua presença eu sei, não existe vida entre ti. O que você está na cara em mim, em tua presença eu sei, não existe vida entre ti. O que você está na cara em mim, em tua presença eu sei, não existe vida entre ti. O que você está na cara em mim, em tua presença eu sei, não existe vida entre ti. Eu acho que saina em mim, em tua presença eu sei, não existe vida entre ti. Eu acho que saina em mim, em tua presença eu sei, não existe vida entre ti. O que é isso? O que é isso? O que é isso?